BRUSH RUSH RUSHERS! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal BRUSH RUSH O meu nome é Guilherme Freitas e hoje você vai acompanhar também o processo acelerado de criação deste cara aqui que é o Clayton Mãos de Bebê um personagem criado pelo maravilhoso Doug Lira depois que eu fiz ali o retrato dele eu falei vou fazer alguma outra coisa e o Doug tinha terminado há pouco tempo esse personagem e eu falei vou tentar adaptar isso para o 3D e eu gostei do desafio porque repara bem, esse rosto aqui, apesar de dar várias informações de topologia para a gente ele ainda é bem estilizado então você pode ver que o sorriso dele se mantém aqui nessa posição mesmo com o rosto tendo volumes diferentes acontecendo nessa extremidade então para adaptar isso para o 3D você tem que sacrificar algumas coisas às vezes eu vejo que tem gente que tem problema na hora de fazer uma pintura mais fiel mais realista, mais certinha, aquela bem 3D porque parte do design não está adequando uma topologia mais realista porque veja só eu tenho que adaptar muito para ter essa boca acontecendo aqui e ainda tentar ter um pouco desse shape né você pode ver que eu tentei favorecer uma linguagem acontecendo mais ou menos por aqui então eu acabo perdendo um pouco desse shape eu vou retomar isso depois quando eu juntar todas essas partes diferentes aqui desse personagem e transformar tudo isso em um único bloco né e aí eu vou esculpir por cima disso esse processo eu acabei fazendo ao vivo numa live lá no canal do Lailton Souza também é na plataforma roxa onde eu depois fui na verdade eu fiz o corpo dele inteiro nessa segunda live na primeira live eu fiz o retrato e na segunda eu fiz ele de corpo inteiro e eu queria mostrar com um pouquinho mais de detalhes essa etapa aqui do blocking que eu fiz para esse personagem porque eu acho que esse está sendo uma grande revelação para mim com escultura 3D no sentido de que eu tinha na minha cabeça que é sim necessário ter processos mais pontuais para você não se perder com pintura mas com 3D eu ainda não estava aceitando muito essa ideia porque me parecia mais intuitivo era como se tivesse que ser mais fácil e esses processos todos estavam na verdade no meio do caminho da minha execução ao invés de estar ali para me ajudar e eu acho que muita gente sente isso quando eu vejo respostas tipo mas eu preciso mesmo fazer esboço sabe e aí você vê por que a pessoa pergunta isso né porque ela imagina que isso é um empecilho para ela conseguir chegar onde ela está querendo mas a ideia é ver como que isso pode te ajudar é isso que é o interessante mas vamos continuar esse papo aqui com o processo acelerado já rolando aqui no fundo você pode ver que o retrato dele já está mais ou menos pronto eu vou fazer o cabelinho e depois a gente vai partir para construir o corpo do Clayton Mãos de Bebê a última parte que foi a mais difícil foi justamente fazer uma mão para ele desenhar a mão é chato esculpir mão é mais chato eu achei mas deu tudo certo e você vai conferir no final mas o que eu queria compartilhar com vocês aqui é uma reflexão que me aconteceu quando eu estava assistindo uma luta de MMA no YouTube é o que aconteceu nessa luta teve uma cena um tanto quanto dramática cuidado com o Guilherme acelerado deixa eu vir mais para cá o lutador estava ali quase conseguindo as costas do seu oponente e essa é uma posição de muita vantagem estratégica ali na hora de aplicar um estrangulamento ou algum outro tipo de coisa o que que acontece? neste momento ele tem uma ideia eu vou fazer algo melhor do que tomar as costas do meu oponente eu vou virar, eu vou desvirar ele do avesso aqui eu estou aqui em cima dele, eu vou desvirar ele do avesso com uma cambalhota maluca ele tenta esse movimento mas ele não consegue a única coisa que ele faz é cair de costas no chão e logo após tomar vários, vários, vários socos na cara foi mais ou menos isso que aconteceu Guilherme, por que você está dizendo isso? era porque até mesmo os comentaristas não conseguiam entender que estratégia era aquela que gol, que manobra que técnica o que que era aquilo ninguém entendeu não tinha nome para isso ninguém nunca ouviu falar e deu a impressão mesmo que ele inventou ele naquele momento imaginou vislumbrou que estava produzindo uma incrível nova técnica para ganhar uma luta que não deu muito certo e eu acho que isso foi algo que eu acabei ouvindo algumas vezes quando eu ouvi esses comentários de lutas é que você não vai conseguir aprender muitas coisas novas naquele ambiente você vai conseguir aplicar o que você treinou antes mas você não vai revolucionar os seus vícios você não vai mudar os seus padrões você não vai transformar a sua forma de executar as coisas na luta vai ser nos meses de treinamento que antecedem aquele momento porque ao que parece quando você tenta inventar na hora a coisa talvez não funcione quando você está no desenho qual que é o risco que você enfrenta talvez se frustrar um pouco gastar algumas horas em algo não muito prático quando você está numa luta é bom né outra coisa está em jogo então é por isso que existe sim uma importância em tentar desenvolver algum tipo de metodologia para aquilo que você está fazendo eu acabei fazendo muito isso mais para tentar ensinar vocês a resolver algumas coisas como por exemplo a estrutura do rosto humano e tudo mais mas eu vi que eu aprendi muito tentando encontrar uma série de etapas para fazer as coisas acontecerem e isso realmente tem vários efeitos positivos o primeiro deles é que ele te tranquiliza com relação àquela ansiedade de chegar no final do processo e as coisas estarem como você gostaria essa ansiedade que muita gente me diz que sente quando senta para desenhar a primeira delas é essa vontade de fazer tudo perfeito mas a segunda é um pouco sintoma de que você não está 100% confiante com em como você vai fazer para conseguir o resultado que você quer eu acho que tanto no desenho quanto no 3D quanto qualquer outra coisa você provavelmente não vai encontrar uma fórmula revolucionária de resolver um problema que você não treinou que você não praticou que você não consolidou em meses antes para na hora de dar certo eu acho que essa é a importância do estudo e do treino que às vezes passa por cima da cabeça das pessoas pintar e desenhar e fazer as coisas não é só produzir não é só se colocar dentro do ringue ali contra o papel e ver se vai dar certo né? você se prepara antes como qualquer outra atividade como se fosse uma como se fosse uma luta então o treino é um ambiente seguro aonde você pode errar onde você pode se frustrar onde você pode fazer e não dar certo e as coisas não serem tão diretas quanto deveriam hoje eu sinto que tenho uma metodologia mais funcional na hora de fazer escultura low poly mas eu ainda estou desenvolvendo uma fórmula para produzir personagens com uma estratégia de escultura mais solta dentro do blender como está acontecendo aqui mas se eu tenho alguma estrutura para fazer para começar a estudar e refinar esse meu processo é por causa do curso do Sebastião também que está chegando aí vocês sabem era para ter lançado na sexta-feira mas a Udemy deu uma segurada aí na aprovação do lançamento assim que aprovado nessa semana provavelmente é o que vai acontecer você vai receber esse cupom se você reservar o link aqui na descrição para ganhar 50% de desconto então fica ligado porque me ajudou muito a chegar nesse ponto aqui esse ponto é o ponto onde eu estou entendendo essas etapas né eu dei uma conferida rápida no conteúdo eu dei uma olhada muito boa nas aulas que passam ali os fundamentos desse processo mas eu tenho certeza que eu preciso repetir várias vezes e com certeza assistir mais a fundo todos os conteúdos ali para conseguir pegar na minúcia tudo aquilo que importa e que eu ainda não faço porque o que eu estou vendo hoje é que eu dou um jeito mas não é um processo livre de problemas não que o 3D seja sempre livre de problemas né acho que o 3D é um grande problema que você tem que fazer às vezes mas no sentido de que muitas vezes eu estou inventando na hora eu não estou fazendo algo que eu já sei que funciona eu não estou aplicando uma técnica que eu já treinei eu não estou usando um passo a passo de algo que eu já conheço eu estou inventando na hora e esse que é o problema esse que é o problema eu preciso além de mais experiência ter alguma ideia do que eu estou fazendo então esse personagem aqui foi um tanto quanto sofrido mas foi muito legal porque ele é o primeiro em corpo inteiro nessa estratégia que eu faço sinceramente há muito tempo eu acho eu vou colocar aqui na tela uma imagem que é de um um work que eu fiz no ZBrush há quase 10 anos atrás onde eu lutei com as mesmas questões de como construir um corpinho inteiro e conseguir aplicar design nisso de uma forma interessante eu tenho certeza que hoje essa noção de blocagem vai avançar demais todo o meu processo daqui pra frente eu quero ver depois outras etapas pra fazer uma retopologia botar isso daí numa pose mais interessante talvez uma animaçãozinha quem sabe mas o que eu estou querendo neste momento resolver é me encontrar em um workflow mais tranquilo mais direto mais fluido para fluir workflow onde as coisas fluem de uma forma um pouquinho melhor é isso que eu estou descobrindo agora com o 3D redescobrindo né com uma outra estratégia com outro jeito de fazer as coisas e acho que isso é muito importante né tem horas que não é sobre ser bom não é sobre ter noção do que está fazendo sobre é sobre treinar o suficiente um processo aquelas ferramentas e tudo aquilo que está acontecendo eu aqui estou dando meu jeito para fazer esse personagem mas eu quero muito continuar produzindo personagens em 3D no Blender dessa maneira aqui para a gente ir evoluindo cada vez mais juntos e poder mostrar para vocês se tudo der certo com mais facilidade personagens 3D completos assim com essa estratégia com esse tipo de finalização porque é muito mais gostoso esculpir desse jeito do que vértice a vértice e eu sinto que eu chego numa noção de design muito mais rápido do que tentando fazer com topologia correta desde o começo mais tarde isso vai integrar uma revolução na forma como eu faço tudo que eu mexo né dentro do 3D e eu acho que isso é muito legal a ideia de que você está construindo em etapas o seu conhecimento também é algo importante que você não deve se afastar viu por mais que seja um pouco frustrante porque se você está aprendendo só uma etapa significa que você ainda não tem aquilo que você queria não tem aquilo que valeria a pena e para mim o boneco tem que estar andando velho sabe e esse processo aqui ele ainda precisa de outras correções para a gente colocar ele para se mexer né correções e etapas que tem no primeiro curso de introdução ao Blender que a gente fez eu quero mais fazer esse vídeo também para anunciar o curso novamente mas principalmente porque eu estou eu estou de novo com aquele fogo com aquele fogo aceso e eu quero fazer em breve o Pikachu o Pikachu vai ser o desafio o desafio da vez mas vai dar certo tá vendo esse pé aí ó eu modelei esse pé tão rápido assim por quê? porque eu já fiz um monte de pezinhos com escultura desse jeito aí de vértice a vértice e aí meus amigos aqui em diante é o punho é o punho 3D o que acontece? eu estou acostumado a escultura poligonal né e a fazer mãos abertas e depois fechá-las né os dedinhos separados e tudo mais então aqui eu queria esculpir uma mão fechada e você vai ver que eu sofro um pouco mas eu por sorte tinha duas boas referências aqui comigo e elas foram essenciais pra cumprir este negócio aí bom se você tava nessa live você viu um pouco da frustração na minha cara deixa eu ver se você consegue ver a frustração no meu rosto pode não aparecer mas essa é a face de um homem em muito sofrimento eu fui e voltei um pouco eu tava sentindo que eu tava conseguindo construir o shape mas ele não tava do jeito que eu queria mas deu certo a gente conseguiu fazer aqui uma mãozinha que eu considerei suficiente ficou mais ou menos desse jeito aí que vocês estão vendo e aí eu só coloquei ela da cor adequada vermelhinho ali da cor da tom do pele dele e posicionei este bracinho no seu lugar verdadeiro as mãos de bebê de Clayton mãos de bebê depois eu só brinquei com as iluminações pra ver ele daí mas é tão poderoso ver um personagem surgindo de forma tão rápida assim porque é algo é algo que foi difícil pra mim com essa escultura poligonal no sentido de que é é um processo que ele leva mais funcionalidade e menos design em prioridade e aqui a prioridade é toda no design toda no formato do personagem e eu senti eu gostei demais eu gostei demais de fazer isso e eu quero com certeza aplicar outras vezes pra ir acelerando esse meu processo se hoje eu tenho alguma competência com escultura 3D poligonal é porque eu fiz um monte e é isso que tava faltando então de novo aqui dicas que são dadas em outros vídeos e que voltam sempre porque elas continuam verdade né o vídeo é novo mas a dica meio que é a mesma então pessoal assim ficou o nosso Clayton mãos de bebê e olha só dá uma olhada aqui neste homem meu Deus do céu eu adoro brincar com iluminação em 3D a gente fica tanto tempo sempre tentando aprender a fazer isso daqui né e o computador simplesmente vai lá e faz né a gente fica lá no papel sofrendo mas aqui está ele o Clayton mãos de bebê na sua versão 3D com suas pequenas mãozinhas e eu tô assim feliz demais com esse processo com a robustez que eu consegui no personagem eu acho que ele tem muita coisa aqui funcionando eu tô louco pra avançar pra outras etapas mas eu quero eu quero impressora agora eu quero impressora 3D eu quero isso na minha mão assim mas é isso daí pessoal fica aqui a dica então de que o seu workflow o seu processo de trabalho você tem que trabalhar nele de forma verdadeira sincera estudiosa mas você também tem que lembrar que é treinando que você vai consolidar e conquistar essa velocidade esse ritmo essa fluidez na hora de executar um trabalho e isso vai tirar parte daquela ansiedade dos improvisos do momento então qual o lutador que teve o seu rosto ferido por diversos golpes porque tentou inventar uma técnica no meio de uma luta é também priorize essa construção com vários treinos é por isso que a repetição importa ela vai te acelerar e aí meu amigo aí não há quem te segure beleza? então é isso daí a gente se vê no próximo pessoal muito obrigado valeu e falou tchau tchau